O Fantástico mostrou uma reportagem no último domingo, chamada de Sugar Babies, que são mulheres que se oferecem, através de vários mecanismos, para homens mais velhos, mas que têm dinheiro, são abastados. Elas entram, evidente, com o sexo, um oferecimento, e em troca elas recebem pagamento dos boletos, de uma viagem, jantares, hotéis de luxo, viagens fantásticas, e é como se funcionasse para alguns uma prostituição de luxo, para outros um serviço de acompanhante. De qualquer forma, as mulheres são todas bonitas, bem feitas, como também tem o contrário, mulheres mais velhas, ricas, que contratam jovens, em troca de sexo, elas entregam sapatos, roupas. E numa determinada parte da entrevista, uma senhora que tem um desses garotos alugados, ela afirma que a gente troca quando cansar, é igualzinho em casa, de aluguel. Isso é um aluguel, a gente cansou, não vai fazer outra casa. Você troca, muda de casa e começa novamente. E umas mulheres também afirmando que vão atrás dos ricos para receberem esse dinheiro, pagar a conta, ganhar carro. Até na novela A Dona do Pedaço tem uma mulher que faz esse papel lá e que consegue um homem rico que dá para ela ter um apartamento. Mas num determinado momento também da entrevista, uma dessas mulheres sugar baby, açúcar, bebê de açúcar, ela afirma que, na verdade, às vezes se sente infeliz. E mesmo no lugar em que ela receba mimos, hospedagem, riqueza, ela até diz, olha, qual mulher que não gosta de uma bolsa nova? Ela diz também que está infeliz, mas continua. Então tem um vazio aí que as pessoas estão administrando, convivendo com ele. E fica a pergunta, a vida se resume a este vazio? As pessoas estão ficando vazias? Aqui em Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas, no final de semana passada, final, início de semana, ocorreu uma reunião de jovens estudantes de direito. Falou que eram jogos jurídicos. Mas teve festa, regada muito álcool, casos também de droga, e houve gente fazendo sexo durante o próprio show. E mais, gente caída no chão, para tudo que eu te canto. Esses jovens, que serão futuros advogados, promotores, talvez cheguem até o Supremo Tribunal Federal, terão base para isso? Ou a vida também deles é cultivada em cima do vazio? É isso que nós estamos vendo com essa sociedade do advento, da materialidade, do imediatismo. Bem, lembra que estamos virando algoritmos. Bem, também a gente lembra que está virando rastro da rede social. E daqui a pouco, as pessoas vão criar um mundo diferente, e os poderosos vão criar um sistema de colonialismo. Colonialismo moderno, onde o pobre nem se é lembrado. E aqueles que ficarem à margem, pior ainda dessa situação. Esse vazio mostra que a nossa sociedade, por mais que evolua, ainda está infeliz.